Bom dia povo de Deus, eu estou aqui no quarto Itapemirim Motofest, tudo bem galera, bom dia, olha que lugar lindo isso aqui, muito bacana, isso aqui é o palco lá no final que vocês estão vendo, tem um tendão grandão aqui bonito, é muito grande aqui a área, aqui é um centro, um porto pesqueiro, você compra aqui muito peixe barato, olha só, olha só que bonito, eu vou virar aqui agora para esse lado de cá e vocês vão ver aqui o porto pesqueiro, olha só o tamanho disso aqui, daqui até o, vou mostrar para vocês o caminho do camping, saindo aqui do evento, de carro ou de moto são 4 minutos, eu vou levar uns 8 né, porque eu vou devagarinho e tal, vou mostrar tudo para vocês, então vamos lá, está vendo, isso aqui é o porto pesqueiro, terminal do pesqueiro daqui, muito legal né, vamos dar aquela rodadinha que vocês gostam, acho que eu estou sempre com aquela rodada aqui, vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo, fazer bem devagarinho para a gente ficar correndo, aqui é a avenida que vai ser o evento, acho que o meu carro não tem jogo para isso não, acho que o outro carro melhor é melhor, olha, será que eu vou conseguir, ai caramba, vou conseguir, consegui, mas eu vou ficar de graça não, olha só, olha, vamos tentar fazer correndo agora aqui, vamos ver se a gente consegue, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, olha lá, a pousada que eu estou, aquela lá, olha, pousada do Nilo, olha, tem vaga, tem vaga para 4 lugares, tem vaga para 5, tem um cafezinho hoje um pouco, caramba, olha aí, vamos ver então, olha, está aí, aqui que é a área do evento, passeio ao palco, terminal pesqueiro, esse aqui é o segundo maior terminal pesqueiro do Brasil, o primeiro acho que está em Jair, Santa Catarina, olha aí, está vendo aí, vamos lá para o camping, vamos embora para o camping agora então, vocês já viram tudo, muito bonito, o lugar lindo, vamos pegar a orla ali agora, eu vou ver se eu tenho mais alguma coisa para mostrar para vocês, fala bonitão, estou esperando você aqui, bonitão, olha o bonitão, aqui, olha, aqui ficam uns barcos ali, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, olha, ali, olha que legal, ali tem aquele piro, eu tenho que ter coragem de ir lá, cara, é um quilômetro, acho que é a PEC lá, é um piro enorme que tem aqui, são dois pires, inclusive, né, então, quer dizer, tem que ver qual que eu vou, vamos para o camping, quatro minutos aqui até lá, já tem quatro, já divido, nem sei do evento, vamos lá então, vamos embora, vamos pegar aqui a orla, e daqui a pouco a gente vai virar à esquerda em algum lugar, não sei aonde, você pode ir direto e entrar lá na rua do hospital, aí já sai no camping, entendeu, viu, é na rua Rosalina Maria Alves, Itaoca, lá que é o camping, o negócio é grande, mas já achei a praia de Itaoca, a gente teve o primeiro evento, primeiro, segundo, terceiro, acho que foi lá, aqui é a orla, está vendo, vamos passar aqui na orla de Itaoca, Itaoca não, de Itaipava, é tanto I, Itaipava, Itaoca, Itapemirim, e caramba, feijão tropeiro, terminal de artigos de pesca, muito barco aqui, muita lancha, muito saveiro, tem tudo aqui, tem passeio de saveiro, e vamos embora, deixa eu ver o que ele vai falar aqui, vou ligar com o meu GPS agora aqui, para ver o que ele vai falar, está mandando embora, depois da direita lá embaixo, quatro minutos de carro, mas deixa eu dar uma mostradinha aqui, para esse terminal para vocês aqui, deixa eu virar aqui para cá, deixa eu fazer um negócio aqui, olha só, olha só, esse pier, são dois piers que se encontram, está vendo, e o barco então, olha lá, tem aquele pier ali, e tem o pier de lá, está vendo, os dois se encontram, e tem uma abertura lá para os barcos entrarem, viu, muito maneiro, cara, muito maneiro mesmo, internet está boa, esses estão vendo direitinho, estou na, o vivo é fogo, estou usando o meu vivo, aqui parece que a viva é boa, olha aí, está vendo, sabe que legal, lindo, né, deixa eu dar mais uma resinha, deixa eu mostrar para vocês ali atrás, ali os barcos, olha quanto barco tem lá, está vendo, olha a quantidade de barco, caraca, ele fica empilhado de barco, vamos lá, vamos lá para o camping, quatro minutos até o camping, quanto tempo tem já o vídeo, vou levar uns dois dias para chegar, isso não é raro, né, que eu erro o caminho todo, aí como é que eu vou fazer, aqui no GPS fica lindo, esse marzão aqui na frente, então vamos lá, o que mais tem aqui, a gente vai passar para onde aqui, vai passar pelo 235, restaurante, a gente vai passar, olha, vou indicar para vocês, hoje eu vou fazer uma filmagem, eu almocei ontem lá, mas eu não filmei não, que restaurante maneiro, cara, restaurante Avenida, que comida aquilo, cara, o atendimento maravilhoso, vocês vão almoçar no restaurante, tem paciência com o vídeo, cara, não sei o que está acontecendo, antigamente não aconteceu isso não, cara, eu nunca vi uma tecnologia piorar, em vez de melhorar, né, a Viva, a Tinha, a Oi, a Carlos, porque é tudo ruim, você não vê uma, uma, uma internet boa, né, estamos aqui na Orla, indo de Itaipava para Ita, para Itaoca, tá, onde é o campo, mas vou entrar aqui nessa rua? Não vou entrar nessa rua aqui, mas eu não estou com vontade de entrar nessa não, vou entrar na outra, aqui no mapa diz que tem uma outra rua para entrar aqui, então aqui é quatro minutos de moto e de carro, tá, eu estou indo para o campo, Oliveira, você que está chegando agora, eu estou indo para o campo, muito bonito aqui, tá nublado o tempo, mas está calor, não está muito calor não, está 23 graus agora aqui, na parte externa do carro, né, essa aqui é a Orla que liga Itaipava até Itaoca e Itapeberi, do Espírito Santo, tá, não é aquela Itaipava lá de Petrópolis não, tá, Itaipava, Itaipava, Itaipava de Itapeberi, no Espírito Santo, está tendo o quarto Itapeberi, moto festa, tá, vamos embora, vou mandando mais, não sei o que eles mandaram virar à direita, eu vou por aqui, agora na próxima rua lá à direita, onde está aquele prédio lá, a gente vai virar à direita, tem gente já perguntando, não é daqui ao campo, eu quero direto para o campo, tá bom, eu vou mostrar para você mesmo, calma, oferta, 3 peruá fritos por R$69,99, bobó de camarão R$79,99, viram? Vamos embora, mas isso não é, almoça no Avenida, que é mais gostoso, mais barato, tranquilo, e o passeio da rua, diga, tá, peraí, passei, passei na rua aqui, passei, 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 deixa eu dar uma resívia, eu sempre fico conversando com vocês, eu é, deixa eu passar o carro aqui atrás, passou, vamos lá agora, vai entrar naquela rua ali, foi a rua mesmo que eu falei que era, que eu achei que ia entrar, agora vamos entrar nessa rua dessa casa aqui, tá vendo, nessa casa branca, com esse muro branco, com esse vidro aí, blindex, bonita essa casa, né, esse é o ponto de referência, tá vendo, esse é o ponto de referência, se a gente tiver que entrar nessa rua aqui, vamos entrar aqui então, entrou nessa ruazinha, que é aquele prédio verdão, grandão, tá vendo, entrou aqui, e já vai ser direto dessa rua, já sai do campo, essa rua aqui mesmo, vamos entrar naquela ruazinha ali, tá vendo, em frente, muito fácil, se você ver aquela avenida, a avenida é essa daqui, tá vendo, é a avenida Itapemirim, essa aqui é a principal, é na rua do Construmar, viu, Construmar, ali à esquerda tem o MR Motos e tal, tem o CFM e CR Imóveis, essa aqui é a avenida, depois a gente vai passar aqui nessa avenida aqui, eu vou até levar vocês lá na avenida, para dar uma olhada, eu não sei onde é que, da posição que eu estou, onde é o coelho, mas viu, estamos chegando já, aqui, logo à frente, ali já é o camping, tá vendo aquele arco grandão lá em cima lá, bonito, olha só, eu lá não vou poder entrar com o carro, talvez, mas eu vou sair e vou tirar umas fotos lá do camping, bem grande, bem grande, lá tranquilo, rua boa, caraca, que bacana o camping, tá vendo lá, na direita ali, em cima, aquele arco lá grandão, olha, a agulha é grande, caraca, caraca, vocês estão vendo mesmo, à direita? Fala comigo aí, gente, olha aí, olha só, estamos chegando, quantos minutos deu? Uns 4 minutos, fiz em quantos minutos, em meia hora, faço tudo devagarinho, olha só que bonito, é o ginásio municipal, chegamos, viu, o IPSP me avisou que nós chegamos, tem uma tenda aqui, eu acho que é uma aula de, é uma aula de, é que eu queria passar por aqui, o cara não vai deixar, porque o cara está aprendendo a dirigir moto, pilotar moto, dirigir, horrível, vai, vai, tudo bem, deixa eu começar por aqui, quem não quer, está vendo que hora só, isso ali, olha que bonito, está vendo? Deixa eu ler o nome para vocês, que eu não vou poder, eu queria ficar de frente, mas eu vou sair para tirar umas fotos, vou voltar para fazer as fotos no Face, aqui é o, então é o assunto do ETRAN, é o ginásio municipal de Noval, de Noval, Peçanha Júnior, R, está faltando uma letra, de Noval, de Novaler, Peçanha Júnior, é o ginásio municipal, de Itaóca, Itapemirim, vamos dar a volta ali, de volta dele, de outra coisa, oi Josimar, estou aqui mostrando o pessoal, em qual é o seu campo, vamos dar uma olhada aqui, tem muita gente treinando aqui, deixa eu passar aqui, peraí, é grande, vai ser grande, não sei se eu estou na contramão, esse cara tem que fazer autoescola de novo, que não sabe dirigir não, vamos virar aqui em volta, que não dá a volta aqui no campo, vamos ver isso aqui, está aqui o pretão, que é o nosso preto, arca, arca de Noé, deve ser igreja, igreja deve ser arca, igreja, não sei, bonito hein gente, não é que a entrada disso é que é lá, acho que eu não vou poder entrar, o campo está liberado amanhã, a partir de uma hora da tarde, mas pode chegar amanhã, sexta-feira, tranquilo, e se eu hospedar aqui já no campo, que é muito grande, eu vou estacionar o carro agora, vou parar, e vou ver se eu consigo, se eu consigo, viu o tamanho dele, o bicho que volta de fora, ou se tem uma portinha lá para eu parar, para eu entrar, deixa eu parar aqui, tem uma vaga de 12, vaga de 12, eu estou lá na rampinha, olha só, para aqui, para essa árvore aqui, vamos tentar lá, olhar lá, tá bom gente, então aqui que é o campo, tá, para vocês viram, uma hora acompanha meu face, que eu vou tirar umas fotos dele, aí vou botar lá, tá bom, beijão para vocês aí, Josimar Gonçalves, Bonitão, Oliveira Souza, quem mais, quem mais está vendo, é uma gente, quem é que vai existir daqui amanhã, que amanhã estamos aí, Oliveira Souza está aqui amanhã, legal gente, bom dia, uma boa semana, que vocês tenham uma boa viagem, que Deus abençoe vocês, durante todo o percurso, Lili Macedo, está falando baixinho, eu estou falando baixinho, está baixinho o som, por que está baixinho, você está me escutando, Lili Macedo, acho que você está com um selo no ouvido, beijão Lili, Lili eu passei perto da sua casa, quase que eu fui na sua casa, é que eu gosto de falar baixinho, não vou de gritar não, só grito quando eu falo, bom dia, povo de Deus, todo mundo fala, esse cara é maluco, ele está gritando no carro, que horas são, está na hora do Galo cantar, vamos cantar o Galo, o final do Galo, tem rock'n'roll, valeu gente, foi muito bom estar com vocês, estou esperando aqui vocês, é linda, a cidade é linda, Itaipava é lindo, Itapemirinha é maravilhoso, vou terminar o pesqueiro, pousada que eu estou, o local do evento, o Moto J grupos, que estou organizando, só tem gente boa, eles estão fazendo tudo com muito carinho, e atenção para um detalhe muito interessante, não tem nenhum apoio financeiro da prefeitura, então quer dizer, isso é muito importante, é um evento que é feito na garra, é um evento raiz, com muita dificuldade, com muita união, com vários patrocinadores, então vamos valorizar os patrocinadores que estão ajudando esse evento, e a prefeitura não fez por mal, é porque de fato a prefeitura aqui está sem dinheiro, está com o problema do Royalty, parece que um terminal aí entrou em reforma, então reduziu a verba do Royalty, então caiu bastante a receita aqui do município, então eles estão com uma certa dificuldade, então o prefeito não tem culpa, o secretário de turismo, ninguém tem culpa, eles estão com muita vontade de ajudar no próximo evento, esse aí não dá, inclusive até eles foram orientados, não gasta mais dinheiro não, nossa, está feia, a coisa está feia, isso não é só nesse município, vários municípios aí do Brasil, estão com esse problema, gente, ficou horrível, deixa eu mostrar minha cara aqui para vocês um pouquinho, ah, cheguei, apareci, ok, tá bom gente, então quer dizer, é um evento raiz, maravilhoso, sensacional, então venham para cá, que vocês vão gostar para caramba, eu estou falando baixinho ainda, eu aumentei a minha voz, minha voz, fiz a barba hoje, vai ficar bonito, vocês, tomei banho, pentei o cabelo, eu gosto de fazer a selfie, pentei o cabelo, ó, a gente está limpinho, valeu, gente, estou esperando vocês aqui, tenha uma boa viagem, vamos curtir esse final de semana aqui, o tempo que está nublado, choveu ontem, mas a previsão é de não chover mais, está fresquinho, está 23 graus aqui agora, aqui no meu termômetro aqui do carro, tá, então é isso aí, vocês vêm para cá, vocês não vão sair não, vai embora, cinco pessoas assistindo, eu fico com pena de desligar, sai, vai embora, vai trabalhar, hoje é quinta-feira ainda, bicho, vai procurar o que fazer, vai lavar a louça, vai, voltou o chefe, está de olho em você, está perdendo seu emprego, cara, vai capinar, vai fazer alguma coisa, some daqui, tchau, tchau, fui, beijo, valeu, tchau gente, vou tirar foto, vem no Facebook, daqui a pouco eu vou mandar as fotos para vocês, do campo,